Olá, bom dia, 11 horas, 8 minutos, você que está aí do outro lado, seja sempre bem-vindo a participar conosco de mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, Amaral. Tudo bem? Tudo ótimo. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Bom dia, Ivan Nascimento, que ainda não deu o ar da graça dele aqui no ponto, né menino? Graças a Deus. Ficou uma sensação de vazio dentro do meu peito quando ele não fala logo. A pessoa se acostuma a cada coisa. É uma coisa, né menino? É o poder de adaptação do ser humano. Um ótimo dia para você que a partir de agora vai acompanhar com a gente o programa da comunidade e vai ficar conosco aí uma hora e dez minutos. É por aí, né? Uma hora e vinte minutos. Uma hora e vinte minutos. Falou, ainda bem. Liga para a gente e participa a 3307-3951 e 3307-3952. Bom dia especial para o seu Carlinhos. Tudo bem, seu Carlinhos? Um bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao programa Agora de hoje, comandando a câmera robô do programa Agora. Ao seu lado, dê um toque aí para o nosso querido Eduardo Asfora e um bom dia para ele também. Oi, Eduardo. Bom dia, rapaz. Feliz Davi do Santos ganhou. Ganhou. O Palmeiras perdeu. Uma beleza, né? É verdade. Ele está contando quantas vezes perde. E o Vasco passou a ter uma situação pior, né? É, beleza. O diretor Ivan Nascimento mandou cortar. Não quer mostrar no vídeo hoje, não. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje. Pessoal, olha, engraçado o Eduardo Asfora, ele só dá notícia ruim, né? Já perdeu três vezes, já caiu do sei das quantas. É uma coisa horrorosa. Olha só, gente, o nosso Agora Impresso de hoje, quinta-feira, edição de número 1175. Está aqui já. Semanas premiadas. A gente faz questão de tocar na promoção, que é um verdadeiro sucesso em toda a cidade. Eu vou começar a comprar o jornal pelo caminho, viu? Mesmo não valendo ali pra eu ganhar, eu vou começar a comprar. Só pela expectativa. Porque quando passa o jornalento do lado do carro, eu já fico agoniado querendo ver qual é o código, Marcelo Asmar. Olha, eu vou te falar. Imagine aí. Amaral, ontem a mamãe me ligou chateada, até porque eu não tinha acertado os números. Olha. Chateada. A mamãe diz que está comprando centenas, dezenas de jornais agora, todos os dias, pra poder participar. Meu, eu entendi, mamãe. Se a senhora ganhar, a senhora não vai levar. Não quero saber. Eu quero é participar, que eu gosto de ver a hora do sorteio. Ah, é? Revoltada. A menção. Deixa ela comprar. Aí ela começou. Se o número fulano tivesse sido cicrano e se o número beltrano tivesse sido fulano, eu tinha ganhado. Mas não ganhei. Assim, mais ou menos assim o diálogo. Meia hora. Eu fico imaginando quantas outras mamães que estão aí do outro lado acompanhando a gente, donas de casa, que cedinho acordam pra comprar aquele pão gostoso e já trazem junto ou agora é impresso e não ficam também pensando a mesma coisa. Ou se tivesse sido fulano de tal, ou fulano de tal. Calma, pessoal, que vai dar pra todo mundo. Olha! Sou eu. O nosso querido Carlinhos tá aqui reclamando do agora, porque em vez da Thaís Schmidt, que está hoje na capa... Ele queria o Thaís, né? Não. Ele queria o Henrique Castelli, Murilo Rosa, alguma coisa do tipo. Ele queria o Murilo Rosa. Olha! Ele tá desconfiado. Olha! Peguei o seu Carlinhos aí, rapaz, desconfiado, né? Ah, uma câmera. Ah, uma câmera. Deixa pra lá. O outro ali tá preocupado, querendo mostrar o Jornal. Mãe, eu mostro o Carlinhos, faz teu serviço. 11 horas, 12 minutos, semanas premiadas. Você compra o seu agora impresso e concorre todos os dias no sorteio 100 reais. Guarda a capa direitinho, sem amassar, porque no dia 26 de setembro, no Agora É Festa, lá na Zona Leste da capital, tem sorteio de 30 mil reais e uma motocicleta zero quilômetro. Vrum! Pra você passear por aí e parar de andar de busão. Eu não sei imitar dinheiro, eu imito a moto. Vamos falar do nosso passe-teiro. O acelerador da moto da massa é do outro lado. Vrum! Vrum! É porque não tá andando aqui por causa do Jornal, Amaral. Esse aqui é o contrário. É assim, é? Vrum! Vrum! Pronto, deu pra entender? Mas é do outro lado. Desse lado? Vrum! Vrum! Já? Tá bom, então? Vamos falar do nosso Classe em Tempo. www.classetempo.com.br Onde você anuncia, faz seus anúncios digitais e não paga nada. Pode acreditar, tá aqui, olha. Classe em Tempo. Você anuncia serviços, compra, vende imóveis, anuncia negócios. Tudo isso pelo www.classetempo.com.br Diretor! E não paga. Será que dá pra acessar o Classe Tempo aí pra gente ver se tem um sofá novinho lá pro... Tá? Um papito. 11 horas e 13 minutos. A gente acessa ali já já o Classe Tempo ali na homepage. Pra ver se tem uma venda de sofá. Pra ver se tem em destaque ali um sofazinho novo. Sofá novo, papito. Pro papito. Que é aquele que não solta, sabe pai? É bom aquele sofá cama, aquele bichinho assim. É aquele que não solta pelo, não solta pedaço assim na costa da gente. O sofá cama que a gente põe no lençolzinho. Hum, a noite. Sossega. Vou te contar de qual forma. Tem máquina de lavar, será, também? Não, máquina tem. O problema é esse. Não, mas tem lá uma daquelas. Olha aí. O diretor já fez ali pra gente, já acessou o Classe Tempo. Vê se tem móveis. Eletrodomésticos ali, diretor Ivan Nascimento, alguma coisa do... Tinha eletrodomésticos ali, olha aí, garoto. Máquina de lavar louça? Diretor Ivan Nascimento, já traz ali pra gente. Hã? Uma máquina de lavar louça? Ah, internet, que boa. Oi, internet. Classe Tempo.com.br, o pessoal gosta mesmo de anunciar. É imóvel, Marcelo Asma. Tem um bocado de imóvel. Que não tem ali a casa. E pra você que se, claro, quer se manter sempre muito bem informado, é só acessar o nosso portal de notícias, www.entempo.com.br, as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Já já o diretor Ivan Nascimento vai navegar ali e vai mostrar pra gente a homepage do nosso portal. Onde você encontra, além das notícias de última hora, também acha os vídeos do nosso Jornal em Tempo, do Agora e dos nossos boletins. O boletim da manhã e o boletim da noite. Tudo ali, ó, há um clique onde você acessa em qualquer lugar aí com o seu celular e fica posto pra poder obter aí todas as informações que você precisa. E vou também dizer que não tem mais boletim de noite, só o boletim da manhã. Exatamente. Que vai ao ar às 9 horas e 50 minutos. Marcelo Asma, sabe o que é interessante a gente falar pro telespectador e principalmente pro internauta que acessa o portal em tempo, que lá em cima, olha, volta lá diretor rapidinho, tem uma barrinha verde ali, ó, semanas premiadas com as combinações que já foram sorteadas aqui no programa agora, inclusive a última combinação que foi ontem, o 16º sorteio. Hoje é o 17º sorteio. Se o ganhador não chegar, vai estar valendo 300 reais. Porque tá acumulado dos dois últimos sorteios e mais o sorteio de hoje. Tem até a hora do sorteio pra chegar, senão a gente vai sortear hoje 300 reais. Olha, hoje o programa da comunidade tá uma beleza, meu amigo. É quinta-feira, mas já tem música. Pode, pode falar. Não vou falar não. Não deu nunca pra fazer o teaser de expectativa que tu já começa a sambar. Ninguém sabe o que é, pode ser o pagode. Pode ser o chão também pegando fogo. Eu querendo correr do lado e querendo correr do lado. Vamos fazer o seguinte, Marcelo Asmar. Eu. Quando o tamborim começa a soar, o que é que você faz? Sapo. E quando o apito começa a apitar? Rebolo. Rebolo. E quando o Fred Rocha começa a falar, vamos ver o que a gente faz. A gente olha. Fred Rocha falando com a gente ao vivo. Direto da zona... qual é a zona? Leste. Zona Sul. Reino Unido. É Reino Unido da Liberdade, meu amigo. A Morena. Olá, Mario Augusto, Márcio Asmar. Você que acompanha o programa agora. Nós vamos direto da zona azul aqui na capital, porque você já percebeu que tem a gremiação e preparando para o Carnaval Amazonense de 2016. E nós estamos aqui no Reino Unido da Liberdade. Olha só, que legal. Preparação. Todo papo aqui, viu, Amaral Augusto? Reino Unido tem 34 anos de história. Nove vezes campeã do Carnaval Amazonense. Esse ano vem para a avenida com quatro mil integrantes. Serão cinco carros alegóricos, trinta e duas aulas. Ou seja, já estão se preparando. E olha, eles também aqui estão preparando um samba em reto. Já tem um reto. O Reino Unido vai trazer para o Carnaval Amazonense, para a avenida, a descoberta das diversas formas de comunicação, desde a época lá do Corte dos homens das cavernas, até a atualidade com tecnologia. Nós vamos conversar agora com o Clemilton, diretor aqui de Harmonia da escola. Ô, Clemilton, vocês têm oito sambas em reto concorrendo para ter escolhido um para levar para a avenida em 2016, não é isso? Exatamente. Primeiramente, boa tarde aos nossos telespectadores. A Reino Unido está na sua fase de escolha de samba em reto. Amanhã, quatro sambas que estão concorrendo irão participar da primeira eliminatória. Desses quatro, ficarão dois. E no próximo sábado, ou na próxima sexta, também mais quatro. Ou seja, o total de oito vão concorrer e quatro vão ficar para a final, que vai acontecer no dia 24 de agosto. Agora, fala um pouco desse enredo aí. Vocês vão trazer para a avenida a comunicação, né? Fala pra gente. É, o enredo da Reino Unido é na arte de se comunicar, vem meu reino encantar. Vamos buscar as formas inteligentes que o homem desenvolveu para se comunicar entre si. E vamos transformar isso em arte, levar isso para a avenida. Desde os homens da caverna, que deixaram suas gravuras nas cavernas, através de mensagens, até o WhatsApp e Facebook, que a gente vem utilizando agora. Vamos fazer isso de uma forma alegre, divertida, para cima. Sempre tenho falado no meu discurso, que a Reino Unido vai fazer um carnaval alegre, como da União da Ilha do Governador, técnico, como da Beijaplô, mas cheio de surpresas, como Paulo Barros. Agora vamos ver aqui um pouquinho de samba no pé. Mostra o samba no pé aí para a gente. É isso aí, Amaral Gusto. O pessoal aqui se preparando. E olha, a Reino Unido está preparando também alguns eventos para ajudar a escola aí a agariar fundos para colocar em prática todo o projeto que eles têm para o Carnaval de 2016. Daqui a pouco a gente retorna para conversar aqui com os integrantes aqui da bateria, conversar com o presidente como é que está essa preparação. Daqui a pouquinho eu volto a falar ao vivo, direto da Zona Sul, aqui da capital, direto da quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade. Amaral Gusto. Obrigado, Fred Rocha. Sobe o som lá, diretor. Sobe o som direto da Zona Sul da capital, quadra da Reino Unido, para a gente começar o programa da comunidade ao som de muito samba. Obrigado pela sua audiência. O Agora já está no ar. E aí